Chega mais pessoal, o grande show vai começar! Eu sou bagual, eu sou bagual, eu sou bagual, nasci no meio do campo, dentro de um goxo de sala Santana, minha Santana, do seu rula de paloma, dos barbados que se assanham quando as moças perdem a dor Santana, minha Santana, do pinga e do momoso, da pensão do as fronteiras que ali já busquei pozo Santana, minha Santana, da cordeuna bagualada, do Junel e do Cardoso que são baguais pela estrada Eu sou bagual, eu sou bagual, eu sou bagual, nasci no meio do campo, dentro de um goxo de sala Eu sou bagual, eu sou bagual, eu sou bagual, nasci no meio do campo, dentro de um goxo de sala É milonga aqui, milongueira É rique, eu me refiro!